Música Zé, dias após amargar uma... Aumenta aí DJ, aumenta, aumenta Segunda-feira, meu irmão Ó, é o melhor dia da semana Porque todas as cacas que você já fez na semana passada Deus te dá uma semana novinha pra você fazer diferente É, pensa assim Pode pensar que segunda-feira é dia de Ai, tem que trabalhar, acorda, vai trabalhar Olha a situação do Grêmio Veja a situação do Grêmio Depois de amargar uma eliminação dura na Copa do Brasil Onde o Grêmio voltou ao Maracanã E ó, enfim Venceu o Flamengo pela vigésima Primeira rodada do Campeonato Brasileiro O gol foi do Borja Nos acréscimos da primeira etapa E quebrou o jejum De nove Partidas do Tricolor Gaúcho Diante do rival A vitória magra de 1x0 Renovou o espírito da equipe do Felipão Na luta pra fugir aí do Z4 Que situação do Grêmio, hein Tá ali aí no décimo sétimo É, uma vitória a mais Sai do Z4, mas fica ali as margens ali do rebaixamento da competição nacional O triunfo do Grêmio podia ser mais tranquilo Mas o próprio Borja Nos acréscimos Perdeu um pênalti Que foi aí Pois é, que foi confirmado pelo VAR E o Diego Alves fez uma grande defesa Entre... Bom, agora na Libertadores O Flamengo joga na quarta-feira Certo? Isso mesmo O Flamengo entra na Libertadores Contra o Barcelona de Guayaquil E o Grêmio Só no próximo final de semana Quando joga aí Novamente aí O problema do Flamengo, meu irmão É que ele viu o Palmeiras E o Atlético Mineiro Se distanciar aí Da... Dos dois líderes, né O Atlético Mineiro tá disparado lá na frente E o Palmeiras também vem no mesmo trote E aí o Flamengo acabou aí Perdendo a oportunidade de colar Principalmente no Palmeiras Que é o segundo colocado Diretor, devolve pra gente direto na câmera 3 Porque hoje eu tô recebendo aqui o técnico do comercial Esporte Clube de Três Lagoas Do time feminino Professor, acompanhou esse jogo ou não acompanhou? Não acompanhei O que você achou aí do Palmeiras Do seu Palmeiras Tá aí abrindo Mais ainda pro terceiro colocado? Olha, era pra estar na cabeça, né? Deixou o Galo chegar Palmeirense Palmeirense eu vou te contar, viu? Palmeirense Pô, professor, pelo amor de Deus Vamos com calma Mas e aí? Termina a sua conclusão Então vamos lá O Palmeiras era pra estar na cabeça Era pra estar na frente do Galo O Galo com esses reforços aí Time forte, time cascudo Dificilmente, meu Palmeiras Não conseguem alcançar o Galo, viu? É mesmo, né? Mas ficaram em segundo Em terceiro Pra mim já tá bom demais O importante é fazer uma boa Libertadores agora Pegando o Galo Deixa eu comentar agora, né? Joga na Libertadores Vai pegar uma pedreira Pedreira O Atlético Mineiro agora, hein? Pedreira Pra mim é a semifinal mais É com cara de final Vai ser de final, é isso Vai ser a semifinal já com cara de final Se passou o Atlético Mineiro Se venceu o Atlético Mineiro Olha, Palmeiras vai dar trabalho Pessoal, então fique ligado Daqui a pouco o professor vai estar aqui O técnico do Comercial Esporte Clube de Três Lagos Vai divulgar aí as meninas Que passaram na seletiva no sábado Lá no madrugadão E essas meninas aqui de Três Lagos Têm a responsabilidade De fazer o nosso futebol aí O futebol feminino Lá em cima, hein? E atenção, meninas Nós vamos cobrar, hein? O RCN Esporte vai estar ali, ó De olho, cobrando Tá certo? Diretor, de volta aqui pra câmera 1 Porque quem jogou também Nesse final de semana Ah, só pra complementar O Grêmio vai enfrentar o Atlético Paranaense Bom Depois do gol do Borja Nos acredita a primeira etapa Que quebrou esse jejum aí O Felipão, rapaz Olha só Luiz Felipe Scolari Sentiu animado aí Pra fugir do Z4 Vamos ver o que o Felipão falou aí Na coletiva de imprensa Que esses números não representam A realidade nossa atual Quando eu assumi o Grêmio O Grêmio tinha dois pontos Eu assumi e tinha dois pontos E eu Então Tenho que fazer pelo Grêmio Mesmo que ele tivesse 30 Eu tenho que fazer a mesma coisa Então o mérito não é meu É meu também, sim Pela vontade Pela dedicação Mas é dos atletas Que entenderam Que nós tínhamos que tomar algumas atitudes Mudar algumas características Fazer algumas coisas E eu posso te dizer assim Se hoje a gente tivesse empatado E nós tivéssemos 20 pontos Ou tivéssemos 21 Eu estaria muito feliz Porque é dentro daquele organograma Que eu tinha de pontos pro primeiro turno Hoje se encerra o primeiro turno Que são 19 jogos pra nós Nós temos 22 Então a gente começa a dar alguns passos E fica feliz por isso Porque nós conseguimos ainda Equilibrar algo que já estava De muito difícil no início Mas essa vitória veio num momento certo Num momento bom Num momento que vai nos deixar Com possibilidade de uma sequência melhor E não podemos só pensar Nos sete jogos que tivemos E somamos 15 pontos em 21 Porque a gente perdeu bastante lá atrás Então no cômputo geral Eu acho que está bom Pelo que nós tínhamos Então a vitória foi boa Foi ótima Mas ainda temos muito E muito caminho pra percorrer Eu estava com saudade De ouvir o Felipão numa coletiva O mérito não é meu Mas é meu Esse é o Felipão Está aí o Felipão À frente do time gaúcho Louco pra sair do Z4 Será que sai? Será que sai? Não sei, hein? Tem dois times ainda ali Na zona de rebaixamento Que é o Bahia E se não me engano Também o Juventude Vai ficar embolado ali Mas enfim Vida que segue Vamos acompanhar o campeonato brasileiro E por falar no campeonato brasileiro Rapaz, como é que pode O América Mineiro Isso aí na frente E depois conceder o empate Agora eu vou te falar Ô diretor, volta pra cá Volta pra cá Enquanto do Mancini Como jogador Fenomenal Mas ele precisa um pouco mais de bagagem Como técnico Que barbaridade Bom, pra gente fechar Nossa pauta aqui Do campeonato brasileiro O São Paulo Futebol Clube Voltou a ganhar Pode aumentar Rapaz Que Que Cor Que fase, hein? Que fase do Tricolor 2x1 Na tarde de ontem Lá no Morumba No campeonato brasileiro Venceu o Atlético Goianiense E engane-se Se você achar Que o Atlético Goianiense O dragão, né? Do Centro-Oeste Não fez uma belíssima partida O timinho Que também tá jogando Um bolão Esse Atlético Goianiense, viu? Que jogão Que está fazendo Esse pessoal aí Do time de Goiânia Com isso, né? O São Paulo aí Voltou a respirar E o argentino Hernan Crespo Ressaltou aí As oportunidades Criadas pelo São Paulo Que teve diversas chances De ampliar o placar Rigoni E Luciano Marcaram os gols Do Clube Paulista E Matheus Barbosa Como você já viram na tela aí Descontou aí Para o Dragão O São Paulo Por enquanto Segue na 12ª posição No Campeonato Brasileiro E volta a campo Na próxima quarta-feira Às 20h30 Pra enfrentar O América Mineiro No Morubi Essa é uma partida Que está lá de trás ainda Tá devendo Essa partida E volta Joga agora Quarta-feira Pra fechar aí Esse jogo Pra cumprir a tabela Na verdade E tentar somar Mais uma vitória E por falar No Hernan Crespo Que falou bem Do seu time Que voltou a ganhar Eu continuo falando Que São Paulo Ainda vem apresentando Um futebol medíocre Um futebol apagado Porque não merecia Duas eliminações Na Libertadores E também Na Copa do Brasil Pode chorar Chora mesmo Aqui eu vou chorar mesmo Não é possível Vai Vamos ouvir O que o Hernan Crespo Disse na coletiva de imprensa Os pontos mais positivos É que O São Paulo Voltou a jogar bem Voltou a ter O prazer De jogar um bom futebol Acredito que Ficimos um 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 Talvez A A vontade De ganhar Este jogo Fez que Que talvez Nos complicamos um pouco A vida Com o Do Um Mas Mas Se Devo falar Exclusivamente Do Do Jogo São Paulo Mereceu Ganar Talvez Mais tranquilamente Com bola Não Porque Concedeu Alguma Alguna opção Ao rival Mas Si Si Com um Placar Talvez Um Poco Mais Grande Tá Então São Paulo Futebol Clube Voltou A vencer No Campeonato Brasileiro Técnico Roberto Já está Com a lista Em mãos Sim Já vamos Voltar A lista Então Atenção As meninas Que participaram Da seletiva No sábado Que irão Compor O Comercial Esporte Clube De Três Lagos Agora é o seguinte Professor Eu vou cobrar Eu estou de olho Preste bem atenção As meninas Que irão Colocar A camisa Do Comercial Esporte Clube Que vai jogar Lá em Campo Grande O RCN O RCN Esporte Vai estar De olho Vamos falar Não Calma 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 Vamos Para o intervalo Na sequência A gente fala Opa Verdade Ô diretor Eu estou tão animado Aqui com esse negócio Do Comercial Esporte Clube Vamos a tabela Aqui do Brasileirão Atlético Mineiro Segue líder 45 pontos O Palmeiras 38 pontos O Flamengo Vem na sequência Com 34 E o Fortaleza Fecha aí O G4 Com 33 Virou a página Quem aparece Lá na décima primeira É o Atlético Goianiense Com 26 Seguidos do São Paulo Ceará Santos Bahia Olha o que eu falei Para vocês aqui No Z4 Essa zona aqui Essa faixa aqui É perigosa O 15º E o 16º Bahia Juventude O Grêmio Já está no Z4 17º O América Mineiro 18º O Esporte Recife 19º E a Chapecoense Na Lanterna Que coisa Em que fase Essa da Chapecoense Por isso que eu disse Essa fase aqui É perigosa O Grêmio Pode até vencer Um estudo Mas Segue ali Naquela zona De risco Próximo bloco Comercial Esporte Clube E o Três Lagoas Que perdeu Na estreia E o Três Lagoas Que pode vencer De esporte Clube